Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Se realmente tudo o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, 2021 também, está acontecendo aqui. E tivemos mais uma novidade. Aqui no canal eu já mostrei para vocês, a gente já tinha falado sobre isso, que assim que o Donald saiu do poder e entrou o Biden, eles pararam de divulgar os casos lá diários da crise sanitária. Eu mostrei para vocês, o negócio lá nos Estados Unidos era assim, os caras estavam lá dando a notícia, aí aqui do lado do cara tinha um telão e nesse telão aparecia todas as informações ali sobre a crise sanitária. Sempre, ó meu Deus, o negócio está horrível, ó caramba que situação complicada e tal. Aí o que acontece? Eu falei para vocês, logo depois começaram a fazer isso aqui no Brasil também, sempre no meio do telejornal aparecia lá a tela falando ali as informações sobre a crise sanitária. E então a gente já nisso copiou, né? Todo dia mostrava ali um panorama da crise sanitária. O que aconteceu? No primeiro dia de trabalho do Biden, os veículos de notícia norte-americanos pararam de mostrar esse panorama. Primeiro dia, pararam de mostrar. Muito interessante isso, né? Por que é interessante mostrar antes, por que não é interessante mostrar depois. Beleza. Eu comecei a dizer para vocês que aqui, por aqui no Brasil, assim que tivesse uma mudança, eles iam parar essa divulgação também. Então não deu outra, né? O que nós vimos foi que no final de janeiro, no dia 28 de janeiro, começou a sair uma informação dizendo que o consórcio de veículos de mídia lá, que foi criado para fazer esse monitoramento, já que o governo não estava atualizando os dados. Então os grupos de mídia se reuniram para atualizar esses dados, sem depender das informações trazidas pelo governo. Agora o negócio fica muito complicado aqui, né? Por quê? Nós estamos diante aí daquela situação mais previsível do mundo, né? Que sempre aconteceu, sempre vai acontecer. A gente está vendo aí o noticiário dizendo que upas de Salvador ficam lotadas depois aí do carnaval. E aí a pessoa aí com, né? Todo mundo chegando lá com uma situação muito característica aí, né? Dessas questões respiratórias e por aí vai. Então, assim, batata, né? A gente já estava meio que previsto. É meio normal isso, né? Muita gente junta e tal. E o aumento desses casos aí, né? Sanitários. Só que o que acontece agora? Qual o grande problema? Primeiro surge a pergunta. Isso vai criar uma nova onda da crise sanitária? Eu faço até essa pergunta para você. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o pós-carnaval vai gerar uma nova onda da crise sanitária? Deixe sua informação aqui embaixo. Agora, qual que é o problema? Quando você vai ver essas matérias, falando dessas pessoas aí que estão procurando as upas, você vai ver que tem uma série de situações que não são ali possíveis de identificar qual é a causa. E era importante saber a causa, não era? Uma vez que todo mundo dizia, né? Que o monitoramento da situação era importante para o bem-estar comum, né? Então, era importante a gente saber. Só que aí o que acontece? Nós não sabemos. O pessoal está dizendo, ah, foram identificados ali 88 pessoas, né? Que foram identificadas ali com questões respiratórias. Mas deve ser muito maior o número porque a gente não tem esse número atualizado e muitas dessas pessoas não procuram um atendimento. Nesse momento em que a gente deveria saber sobre isso, a gente não vai saber. Sabe por quê? Porque além do consórcio dos veículos de mídia que foi criado ali para atualizar as questões da crise sanitária, esse consórcio aí anunciou que não iria funcionar mais no dia 28 de janeiro, a gente não pode esquecer que da mesma forma como aconteceu lá nos Estados Unidos, a própria atualização também parou de ser feita. Porque a nova gestão anunciou o fim da divulgação diária dos dados da crise sanitária e eles disseram que não há mais... Por que isso? Porque não há mais motivo. Não tem mais motivo, né? Então, assim, mas será que não tem mais motivo? Será que não era importante fazer esse acompanhamento, né? Fizeram ali esse anúncio. Então, o que acontece? Agora, que era para ter essa atualização diária e todo mundo ter uma real noção do que está acontecendo, se isso é uma questão normal, corriqueira, que sempre acontece todos os anos depois do carnaval, ou se tem uma nova onda, alguma coisa diferente acontecendo? Nesse momento, não. A gente não vai saber, porque o consórcio de imprensa não existe mais e a divulgação diária também acabou. Só que aí tem uma contradição aqui, né? Por quê? Porque o consórcio de imprensa, ele foi criado com o argumento que era o seguinte, como o governo daquela época, o governo anterior, não atualizava todo dia as informações, os próprios jornalistas resolveram esse problema, supriram essa falta, fazendo ali a atualização por conta própria, né? Ele surgiu para isso, o consórcio surgiu para isso, para preencher um vazio, para preencher um buraco, já que a gestão anterior não estava, segundo eles, trazendo essas informações. E aí, o que acontece? Hoje, o mesmo cenário está acontecendo. A gestão atual não dá mais as informações diárias, anunciou que passaria a fazer assim, porque não vê mais necessidade disso, segundo a informação oficial. Então, num cenário como esse, em que as informações não são mais trazidas diariamente, era para o consórcio da mídia voltar a funcionar, para preencher novamente esse buraco aí. Não é verdade? Você não concorda comigo? Não faz sentido? Se o consórcio foi inventado para suprir ali um buraco na informação oficial, o consórcio precisa trabalhar de novo nesse sentido, para suprir esse buraco aí, já que não tem mais uma atualização diária, não é verdade? Isso aí é bom para você ver como é que a banda toca, né? Inclusive, pessoal, fico convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, aí a gente estuda educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, os jogos de poder aqui, lá fora, lá fora, como é que influencia aqui, e além disso, também separei uma lista de livros para vocês, para a gente estudar esse ano. A gente tem esse aqui do Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernadam, que está com 52% de desconto. Nós temos o meu lançamento, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, com 45% de lançamento. Aproveite, primeiro link aqui embaixo, o curso, segundo link aqui embaixo, os livros. Lembrando que o curso você vai fazer uma inscrição, mas vai estudar o ano inteiro comigo, até o final de 2023. Então, pessoal, diz aí no comentário, você não acha uma contradição? Você não acha isso uma incoerência? Se o consórcio de imprensa foi criado para suprir as informações que não eram trazidas pela gestão oficial, se hoje não tem mais informação trazida todo dia pela gestão, não era para o consórcio estar trabalhando, para mostrar para a gente para onde isso está indo, e essa é a reflexão que eu faço para você. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e fica uma dica também especialíssima. clica aqui embaixo no sininho das notificações, porque clicando no sininho das notificações você vai ter o acesso a todas as novidades que acontecem aqui no canal. A gente está colocando às vezes 3, 4, 5 vídeos por dia, então é muito importante você estar atento para receber essas informações em primeiríssima mão. Se gostou do vídeo também não esqueça de dar o seu like e se você também gostou se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, tá bom? E é isso pessoal, diz aí nos comentários se você não enxerga uma contradição aí e me responda, você acha que esse pós-carnaval aí vai gerar uma nova onda dessa crise sanitária? É a pergunta que eu faço para vocês, ok? Forte abraço, fique com Deus, amém em suas coisas, retém que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal, fique atento, vários vídeos por dia, clica aí no sininho das notificações para você não perder nenhuma das novidades, tá bom? Um abraço a todos, valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti